Hey Hunters, aqui é o Gunter, hoje estamos aqui para mais um vídeo de... Na verdade é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de Dragon Boom Que é esse jogo aqui que tu controla um dragão Que de um lado da tela ele solta fogo e de outro ele se move E é muito legal E agora eu entrei de férias, então tá tendo bastante vídeo É isso que eu queria falar Eu já joguei esse jogo algumas vezes, só que tipo, eu não cheguei a zerar, tá ligado? Mas eu cheguei até que bem longe, tipo... Quase no final do jogo A Lula não deu o final de vida, Beto? Quase A Lula não deu o final de vida? Meu pai atrapalhando completamente meu vídeo Tô morrendo A Lula não deu... É... Oh, yeah. Oh. Atira, atira, atira. Yeah, parceiro. Yeah. Yeah. Eu tento conseguir 100% em todas as fases, tá ligado? Tipo, todos os negócios. Os fios ali da fazinha. Fazinha. Deu um rasante aqui. Rasante é aquele negócio lá que dragão faz. Nossa, eu meti um rasante com... Não sei. Opa. Ah... Vai fugir? Não, vai pegar certinho. Pegou certinho. Pegou outro. E ele explodiu. Eu não consegui dar quatro. Ele explodiu. Ah... Ah, eu... Yes. Vamos lá. Desce, sobe, empina e rebola. Beleza? Foi tudo 100% também? Oh yeah! Beleza? Entra aqui. Beleza? Aqui, peraí, eu tenho que voltar, eu acho. Aqui, provavelmente, tem alguma coisa que tem aqui em cima. Beleza? 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 O dragãozão tá chegando, pessoal Oi, ovelha Tudo bom contigo? Tudo suave na nave Tranquilo no mamilo De boa na lagoa Beleza E... Pum! Ele também explodiu o baú 290 troféus É a mesma coisa de todos os gameplays que eu falo Quando eu tô... Quando eu tô quieto é porque eu tô concentrado E quando eu tô falando é porque eu não tô concentrado Então se eu morrer é porque eu não tô concentrado E tô falando Mexe um rasante nele aqui, eu acho Tirou vida minha, eu fico louco Beleza, tô aqui Tinha dois caras ali em cima 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 Eu e você na geleia, baby. Essa é a melhor gameplay, que eu tô concentrado e eu esqueço que eu tô gravando. E daí eu simplesmente calo minha boca. Simplesmente. Daí eu esqueço que eu tô gravando e eu fico calado, sabe, eu fico quieto pra sempre. Será que foi o tempo? Tá, agora eu tenho um cheiro novo. Esse cheiro aqui parece um cheiro de uma espingarda. E... 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 Doors Obrigado.